Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Tenho novidades relacionadas à interface do Orto com Blender e gostaria já de agradecer ao Dalai Felinto, desenvolvedor oficial do Blender que aceitou prestar consultoria para auxiliar no melhoramento dessa ferramenta. Muito obrigado Dalai, espero que continue a nossa parceria de modo que o Orto com Blender se torne cada vez mais uma ferramenta acessível principalmente a usuários iniciantes. Bom, então o que mudou aqui? Se vocês lembrarem bem, a ferramenta de tomografia tinha três expansores três opções aqui que você expandia e fazia alterações e nós alteramos isso. Agora, onde tem o CT Scan Reconstruction você vem aqui e seleciona a forma que você deseja no caso, o padrão é manual, que é para usuários iniciantes mas você pode trocar aqui para Voxel, caso você deseje importar o Voxel diretamente ou você pode vir aqui em Automatic para abrir a tomografia automaticamente e já mandar reconstruir. Além disso, teve uma pequena alteração que estava incomodando muito os usuários que é o seguinte, antes você colocava um endereço aqui por exemplo, tomoctscan e veja só, aqui já aparece tomoctscan, isso não é um problema porque nós estamos trabalhando na tomografia inclusive no Voxel já está aqui tomoctscan e no Automatic também está tomoctscan o problema é que antes aparecia essa opção aqui no Photogrammetry Start então você tinha nesse seletor aqui de diretório o que aparecia lá em cima, aparecia aqui embaixo e agora não aparece mais, agora você tem a opção de colocar aqui o diretório de fotos então aqui está fotos e lá em cima continua tomoctscan ou seja, são coisas distintas agora e se você troca aqui para outra forma de tomografia que também nós fizemos essa implementação permanece fotos nessa opção, ou seja, também essa sessão foi melhorada ela está mais compacta não tem aquele número de aquelas opções todas de cima para baixo o que confundia um pouco os usuários agora o usuário vem aqui e seleciona e por padrão está o OpenMVG mais OpenMVS a última novidade dessa leva de atualizações está aqui no Anatomical Points que também tinha um monte de de janelinhas para expandir agora só tem uma e você também seleciona em cima qual a área que você pretende colocar os pontos então aqui, dentes soft tissue é a mesma coisa que antes só que não tem aquele monte de botões está tudo mais concentrado e isso facilita a experiência e deixa mais simples a experiência do usuário beleza pessoal? espero que vocês tenham apreciado deixo um grande abraço novamente aqui para o meu amigo da Life Linto e a gente se vê no próximo vídeo até lá